O que é que ele quer matar? O corpo físico, a existência de vida do homem e da mulher, quantas pessoas se suicidando irmãos, e a gente muitas das vezes pensa, ah é por causa que está passando por isso, é um problema financeiro, é um trauma de infância, se você for fazer uma pesquisa, esses países como Suíça e dentre outros de primeiro mundo, a estatística de suicídio é muito alta, e não esqueça esse povo, nós estamos falando de gente que tem capital, de gente que tem condições, e a estatística de suicídio é muito alta, significa afirmar com muita propriedade, sem nenhuma sombra e nenhuma variação, que satanás não está brincando de ser satanás, o diabo não está brincando de ser diabo, é tempo da igreja mostrar sua força, Essa pandemia não veio pra nós baixar a cabeça, essa pandemia não veio pra gente ficar encarcerado dentro de casa, essa já tem gente entendendo aqui ó, essa pandemia veio pra tu levantar a cabeça, e dizer eu sou filho de leão, eu sou filho de leão, o leão da tribo de judá-teleja por nós, vem pra bíblia, eu estou ficando nervoso, canará subi, canará subi, canará subi, ergue, está escrito aqui no cano sagrado irmão, está registrado nessa bíblia sagrada em salmos 127, e versículo de número 1, se o senhor não guardar a cidade, envolve vigia o sentinela,